Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio e galera, seguinte do vídeo de hoje estou aqui com um videozinho aqui que eu acho que muitos estão com dificuldade, pelo que eu pesquisei na internet aí, bastante gente tá com esse problema e eu também estava, mas eu achei aí na própria internet eu achei algumas coisas que poderiam ser e apenas uma delas deu certo pra mim, beleza, que é pra gente poder desbloquear aí esta arma nova do evento aqui do Dia das Bruxas no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, faltam 7 dias e 12 horas, 7 dias, 12 horas e 20 minutos pra acabar então se você ainda não pegou, pegue, beleza, a gente precisa só saquear todas as caixas aqui desses lugares é bem simples na verdade, você pode por exemplo, na hora que começar você tem que vir nessa parte aqui no jogo você tem que vir no saque, beleza, só funciona aqui no saque pelo que eu vi e foi assim que eu fiz, você começa ali a partida, já desce o lugar que você tem que ir e já começa a lutear as caixas, como que você vai saber se é a caixa certa? tá, você vai saquear várias caixas, em média ali eu saqueava 18 a 20 caixas por partida, tá mas a hora que você abrir e sair um fogo de dentro, quer dizer que deu certo, beleza você vai desbloquear aqui um desses itens aqui, beleza a maioria é cosmético, na verdade todos eles são cosméticos, só tem o cutelo que é arma temos aqui mais uma arma na área militar, tem uns pingentes, sprays, adesivos pra arma beleza, mais um pingente aqui e tem esse relógio bem da hora, que inclusive estou utilizando ele que inclusive estou utilizando ele aqui ó, é bem da hora, aparece o horário inclusive o horário que aparece nos relógios, eu não sei se vocês sabem mas é o mesmo horário local do seu PC, beleza? beleza? tem um minuto de diferença aqui pelo menos, agora mudou certinho mas enfim, a arma que a gente libera depois que pegar tudo é essa aqui ó, abóbora punitiva, beleza? essa arma aqui, opa, essa aqui ó, da hora né, toda laranjadona toda bonita, eu não upei ela ainda, eu na verdade nem tinha jogado com ela então eu vou começar a upar, vou trazer no próximo vídeo aí, vou trazer pra vocês beleza? mas sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês como faz se caso você pegou todos os itens aqui e não pegou a arma beleza? quando você completa aqui, o certo seria já liberar a arma mas no meu caso, eu peguei todos os 16 itens né, as 16 caixas aí eu abri e não liberou nada da caixa, tá? só um ressalvo aqui, se eu não me engano, esse aqui ó, da Superstore é o mais difícil de conseguir, porque todo mundo cai lá então, tentem pegar primeiro todos os fáceis e depois vocês vão para os difíceis beleza? é uma dica aí que eu dou, ok? e também se me priorize, por exemplo, se o avião vai passar por cima da Superstore você vai lá pro lado do gulag aqui, da prisão que você vai conseguir pegar o cutelo e assim por diante né se ele passar do outro lado, você vai pro outro lado enfim, algumas estratégias aí que eu usei e acabou que eu peguei tudo num dia só acho que eu deixei só esse da Superstore, que é mais complicadinho pro dia seguinte, beleza? então assim ó, eu peguei todas, mas na hora de fazer essa do trem aqui ó, deixa eu ver se eu acho essa daqui do trem eu lembro que eu peguei a caixa do trem liberou a... apareceu ali o adesivo mas não contou, beleza? ele marcou aqui, marcou tudo, fez... contou aqui mas não saiu aquela fumaça da caixa beleza? e eu nem dei bola beleza? continuei fazendo e tal e daí eu vi essa dica na internet aí que podia ser algum bug de alguma caixa que você pegou que de repente não contou, que não saiu essa tal fumaça aí, por que não né? eu fui lá e tentei de novo a hora que eu abri, desci primeiro no trem fiz a mesma coisa desci do avião, já caí direto no trem abri todas as caixas do trem e daí a última caixa estourou assim fez um fogo e daí apareceu lá que eu tinha desbloqueado um projeto de arma novo né? que daí é essa arminha lindona aqui então o bug é esse de repente você pegou alguma caixa ali que não brilhou, que ela não saiu fogo e mesmo assim você pegou a recompensa então tente lembrar qual que foi a arma a caixa, em qual local que você fez que não contou, que não subiu esse fogo e vai de novo lá, beleza? se caso você não lembre você pode simplesmente descer descer nesses locais aqui e abrir as caixas, beleza? se você for por exemplo aqui no estádio e abriu uma caixa e fez o fogo quer dizer que você já pegou ali, beleza? então você tem que fazer isso em todos e na primeira caixa que você for abrir do local que não fizer o fogo quer dizer que você não pegou, beleza? então foi isso que eu fiz deu certo aqui e no próximo vídeo de COD eu vou trazer para vocês aí um modo muito rápido de upar armas beleza? eu upei essas duas essas duas não eu upei qual foi? essa aqui ó a sniper aí que bem roubadinha enfim na verdade é fuzil de atirador né eu upei ele em questão de uma hora uma hora e meia mais ou menos acho que até menos que isso mas enfim eu vou upar então essa arma aqui abóbora punitiva e vou upar também a MP7 que eu vi que também está bom também está boa vou upar essas duas e vou upar a a Han 7 também eu acho que ela dá bastante dano e ela tem uma estabilidade bem boa beleza galera? então esse vídeo foi mais para ajudar vocês aí que estão com dificuldade de pegar essa essa arma que já pegaram todos os todos os baús mas não liberou a arma ainda beleza? então é um bugzinho aí mandei mensagem lá para o pessoal da Activision no suporte eles não souberam resolver não souberam falaram que iam fazer uma atualização mas enfim esperei dois, três dias não deu boa daí eu resolvi procurar por conta mesmo e acabei achando essa solução aí espero que ajude vocês deixe no comentário se de repente também ajudou beleza? e é isso espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo por favor se inscrever no canal e é isso até o próximo vídeo valeu e é nóis